Música Lindo da cara do recalque, dando um giro de transalpe sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais, passei e ela tá pousada Mandei uma no raga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar um cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque, cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Parece que tá pra maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pago pra filha da puta que me desmerece porque tem um troco Fica sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Fica sofrida e muita batida, cansado de passar seu foco Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade, acreditei que o impossível ia se tornar verdade Lindo da cara do recalque, dando um giro de transalpe sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás que não me queria mais, passei a aula da pousada Mandei uma anurraga que virou uma explosão Inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão Em busca do progresso pra contar o cifrão Em meio a dificuldade encontrei uma oportunidade de poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque Cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Parece que tá pra maluca, mantive a conduta pra chegar no topo Não pra lupa, filha da puta que me desmerece porque tem um troco Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu fogo Vida sofrida e muita batida, cansado de passar seu fogo Eu sonhei até virar realidade Acreditei que o impossível ia se tornar verdade Eu sonhei até virar realidade Eu sonhei até virar realidade Acreditei, tô dando risada da cara dos ansiedade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Foi, foi, cinto, gosta de acessar Obrigado.